olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu medi aqui deu 18 centímetros é o que eu vou deixar para acaba tá pois o marcador aqui agora é só fazer um ponto baixíssimo ok para cada pontinho assim um ponto baixíssimo ponto baixíssimo não deixa apertado deixa larguinho assim tá bem larguito e vou seguir fazendo até o marcador essa parte aqui que eu acabei de fazer é a mesma coisa que a gente faz aqui ó é igualzinho tá bom então eu fiz até aqui agora eu continuo fazendo ponto normalmente tá então aqui é só seguir fazendo eu vou e volto quando eu chegar aqui novamente aí eu venho mostrar pra vocês é o seguinte ó tem seis pontos quatro correntinhas aqui tem 10 tá aqui tem 8 correntinhas 2 então aqui tem mais 10 então são 20 tá aqui tem mais 10 porque são 8 correntinhas mais dois pontos tá são 30 pontos aqui então aqui tem 4 correntinhas mais dois são 36 então eu faço 36 correntinhas ok agora eu viro a peça tá e aqui eu faço normalmente subo mais uma duas três correntinhas conto 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu faço meu ponto aqui então aqui eu começo com seis pontos então é seis pontos que eu vou fazer então aqui tenho dois aqui três aqui no seguinte 4 5 e 6 ok então aqui é só seguir fazendo a mesma coisa aqui ó tá eu faço uma duas três quatro pulo 1 2 3 4 aqui no quinto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá aqui oito correntinha dois pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aqui na nona correntinha um ponto aqui no seguinte mais um ponto mais um ponto então aqui o último 4 correntinha 1 2 3 4 aqui eu vou pular aqui esse espaço que é 1 2 3 4 aqui no ponto alto é o quinto ponto eu começo a fazer novamente viu dá certinho tá bom então aqui você vai seguir fazendo a parte das costas que é exatamente igual quando você tiver 12 franjas tá 12 franjas aí a gente vai terminar a peça tá pra poder fazer essa outra parte aqui ó tá ok então aqui uma sugestão tá se você for fazer aberto a blusa aberta tá você vai deixar aqui uma duas três quatro cinco seis sete 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 franjinhas ok você vai fazer uma franja a mais ok porque 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 na parte da frente eu acho que se ela ficar um pouquinho fica melhor tá bom ela fica bem melhor se você fizer por exemplo as costas tem 12 franjas na frente você fazer 6 ela vai ficar boa também mas só que eu acho que com uma franja a mais vai ficar melhor tá aí aqui você costura onde coloquei os alfinetes aqui você costura tá até onde você quiser tá bom e aqui você deixa assim ó abertinho ok apenas uma sugestão ok então aqui eu já terminei a peça tá eu fiz 24 tá franjinhas igual a essa tá 12 para frente 12 para as costas olha só essa daqui foi eu fiz né a carreira aqui agora eu vou voltar agora que eu vou voltar pra cá eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui tá deixando 18 centímetros a mesma coisa que eu fiz do outro lado aqui ó tá vendo aqui acaba tá então eu parei aqui no primeiro ponto ok aqui onde tem os seis pontos então é aqui que eu vou parar tá exatamente igual tá bom agora vou mostrar uma coisa pra vocês então aqui olha só é onde eu dividir a peça tá pra fazer aqui esse espaço aqui pra fazer acaba aqui embaixo você vê duas carreiras tá então da mesma forma que eu fiz aqui eu vou fazer lá do outro lado pra terminar então olha só aqui eu não tenho carreira nenhuma tá é onde comecei o trabalho aqui não tem ok nessa peça que eu tô fazendo aqui tem uma carreira agora depois que eu terminar aqui de fazer o ponto baixíssimo agora eu tenho que fazer mais uma tá eu vou fazer essa próxima carreira tá tá a última já emendando com a outra peça aqui eu pego essa parte tá e vou emendar ok pontinho por pontinho aqui tá bom então aqui vou fazer uma duas três correntinhas solto aqui da minha agulha pego aqui no primeiro ponto alto que eu fiz ok pego aqui pego aqui na minha agulha pego aqui fazendo a primeira emenda tá então aqui a peça que eu preciso terminar vai tá aqui atrás tá então aqui ó vou fazer meu ponto altíssimo pego aqui no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo vou formaná lançada aqui na minha agulha pego aqui na minha agulha pego aqui na minha peça eu estou terminando eu faço um ponto e essa daqui eu faço um ponto baixíssimo novamente ó mais um ponto aqui e nessa outra peça que da frente eu faço um ponto baixíssimo novamente tem mais um ponto aqui tá aqui no seguinte tá vendo um ponto baixíssimo é que meu último ponto e aqui o último ponto aí eu faço ponto baixíssimo ok agora que eu vou fazer eu vou caminhar um ponto baixíssimo onde tiver correntinhas você vai caminhar com um ponto baixíssimo sem apertar tá então aqui ó no ponto ao seguinte eu faço um ponto baixíssimo aí eu venho aqui na peça que eu estou terminando e faço um ponto em aqui na peça da frente que eu estou emendando e faço um ponto baixíssimo a peça de trás que estou terminando eu faço um ponto aqui tá um ponto altíssimo vem aqui na correntinha e vou caminhar novamente então faço ponto baixíssimo ponto baixíssimo tá então é assim que eu vou fazer a emenda ok e aí não vai ter costura tá bom